Gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou trazendo pra vocês a playlist de funk do MC Lan Vem cá, Luna, vem cá Então, de cara aí, vocês já vão deixando a voadora no like aí E eu já vou dizendo aí pra você que é de menor de idade Não ouve essas músicas porque tem palavrão Então, se você é de menor ou você não pode Você já vai tirando aí pra gente Oi, tererê, 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 eu vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você Tererê, 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 vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você Oi, tererê, 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 eu vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você Tererê, 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 vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco em você Alunos, eu me apresento, sou o professor substituto de vocês, certo? Prazer, senhor Lã, diariamente, Smith, tá ligado? Estou aqui pra apresentar minha nova aula pra vocês, espero que gostem E hoje eu vou apresentar o Verbo Fuder Conjugação do Verbo Fuder, pra as novinha inteligente Conjugação do Verbo Fuder, pra as novinha inteligente Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz Vai rebolando na pica, mulher, que a porra tá chegando Tenta no pau de malandro, quica no pau de malandro Tenta no pau de malandro, quica no pau de malandro Mara na agulha? Então vai! Engatilhe! Bom 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 Paparanáte bom 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 Paparanáte bom 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 Paparanáte bom 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 Cê piscila Mister M Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a rola Então seita na via Eu sou o Mister M Esse é meu truque de mágica Abra, cadabra vai Abra, tabaca vai 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 Brilim, brilim, pim, pim Joga o feitiço, anime Joga a chota, anime, joga... Cê é Lucas Loco? MC lá Cê é ladrão? É nóis novamente Hoje eu Hoje eu estou no horário de verão Eu tô no Mandelão É o Lã e o Lucas Loco mudando o time do seu dia Acorda bundão Tá chegando a hora, tá chegando a hora Cacola e Lucas Loco Cê nunca perde a hora Tá chegando a hora Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Caio rabetão Tão, 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 tão No chão, caio rabetão Bum-bum Bum-bum Eita Bum-bum 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 Quando grava e faz bum, bum, bum dela desce Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Sentou, braça, ficou, braça Sentou, braça, ficou, braça Faz a fila indiana pra sentar aqui pros maloca Para, pensa, me olha, sá Para, pensa, me olha, sá Vai, mão no joelho, para Senta no pau desquebrada, vai Bão no joelho, para Senta no pau desquebrada, vai Se a dezessete no moia, tu vai mamar até de manhã Se a macone no moia, tu vai mamar até de manhã Pararapa, pararapa Se o Elipa não moia, tu vai mamar até de manhã Pararapa, pararapa Se o Pantanal não moia, tu vai mamar até de manhã Se me ama, mama, mama Se me ama, mama, mama Se o Pantanal não moia, tu vai mamar até de manhã